olá meus amores tudo bem com vocês sejam todas e todes e tudo que for possível bem vindo a esse vídeo hoje é domingo e é dia de entregar vídeo pra vocês estou passando nosso produto aí para deixar nossa lace bem humectada fácil de desembaraçar a nossa glicerina vegetal que ela vai nos conferir brilho e maciez e vamos desembaraçar e hoje nós vamos fazer um penteado que é um coque baixo que é um penteado extremamente luxuoso versátil dá pra você ir um casamento numa formatura aonde você quiser vamos fazer nossas divisões vamos dividir o cabelo de orelha a orelha e reservar gente é esse vídeo é pra mostrar pra vocês as mil e umas possibilidades que você tem de usar a sua lace lace a gente não pode usar só aquele momento que ela veio de fábrica dá pra fazer muito penteado legal e você vai se sentir muito confortável pra sair de casa com ela pra ir num evento e essa é a proposta do vídeo de hoje então pra gente prender o nosso rabo de cavalo baixo ele vai ser preso em torno da nuca nós vamos usar um elástico com dois grampos que vai ajudar na fixação desse rabo de cavalo que ele não vai soltar tão fácil aí você vai fixar com um grampo e vai dar de duas a três voltas o suficiente pra prender prontinho feito isso a gente vai dar uma folgada nesse rabo de cavalo pra não ficar muito esticado e ficar super natural dessa forma você confere ao penteado uma naturalidade muito grande e aí você passa uma pequena camada de fixador pode ser um fixador é mais forte suave eu gosto de usar fixador suave porque dependendo do caso eu vou desmanchar e não vai ficar marcado na lace e agora vou pegar uma mecha e vou enrolar esse elástico chegando no final você vai prender com grampo de casa vocês escutem zoada de vizinho gritando e criança chorando relaxe é normal de quem mora no condomínio populoso ainda mais domingo de manhã e agora nós vamos pegar uma mecha e vamos fazer o mesmo esquema em todas elas nós vamos pegar essa mecha desembaraçar e enrolar da ponta até o final enrola nos dedos pega a pontinha e vai girando 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 pode ser menor pode ser maior como essa lace ela é muito grande e ela é muito volumosa ela vai ficar um coque bem grande isso aí eu já tenho a plena certeza que isso vai acontecer e aí você vai colocando grampo e vai fixando esse grampo por dentro aplica e aperta que o grampo vai desaparecer claro que no caso estou fazendo sozinho vou colocar essa lace sozinho alguns grampos vão aparecer e é normal e aí você vai fazendo essas repetições em torno do rabo de cavalo e aí vai montando o coque da forma da sua preferência pode ser mais oval pode ser arredondado pode ser do formato que você quiser eu gosto desse estilo é meio oval que ele traz muita referência de evita peron é aquela primeira dama argentina que ficou muito famosa nos anos 40 ou 50 não sei muito bem mas ela utilizava muito coque nesse estilo baixo e é uma grande referência no mundo da moda e de cabelo sempre nesse mesmo estilo pega mecha enrola nos dedos e prende com grampo essa partezinha você reserva porque vai ser o acabamento final e aí você vai fazer duas mechas embaixo para preencher essa parte de baixo para não ficar vazio pedir direitinho para a mecha não ficar fofa e isso não trazer um resultado natural e aí você vai fazer mechas menores nessa mecha que sobrou para fazer o acabamento final e aí você vai fazer mechas menores nessa mecha que sobrou para fazer o acabamento final e aí e assim você vai finalizando o seu coque e fica um arraso eu sou apaixonado por esse tipo de coque dá um efeito bem legal no caso que é uma lace sintética é sempre bom a gente manter todas as mechas bem firmes porque a gente deixa ela mais natural mais soltinha quando o cabelo ele é mais natural né no caso aqui a gente está trabalhando com a fibra orgânica é uma fibra mais grossa a fibra mais pesada mas se você for trabalhar com a fibra bi orgânica cacheada ela fica super natural também eu vou fazer um outro penteado um estilo mais natural em uma lace que eu tenho que o fio é é bi orgânico e vou fazer um penteado natural ela é cacheada eu vou manter o cacho dela mesmo para manter montar esse penteado vai dar um resultado bem legal e vocês vão amar prontinho coque feito dá uma olhadinha para ver se tem alguma mecha solta ou folgada olha que resultado legal e aí você vai apertando para dar forma ao coque pode apertar tranquilo que ele não vai desmanchar e agora a gente vai trabalhar as laterais vamos prender a nossa franja porque a gente vai finalizar ela no finalzinho do vídeo prontinho com a nossa franja presa vamos começar a trabalhar a lateral nesse caso aqui gente vocês têm duas opções ou manter essa na verdade três ou você pode manter essa lateral bem esticadinha e prender em torno do coque fica muito legal também ou você pode enrolar e deixando ela folgadinha também dá um efeito super legal ou você pode fazer uma trança nesse caso eu tô fazendo uma trança e a merda que eu fiz era para ter deixado a câmera mais alta para vocês terem uma noção como é a franja a franja a trança é uma trança simples gente uma trança embutida entendeu muito folgada só mesmo para dar só um um deixar mais sofisticado mais natural mais romântico essa lateral de lace ela é muito curtinha então eu pego um pouco de lace e um pouco de cabelo costurado também e aí sempre deixando ela bem folgada para não tá mostrando a tela costurada na touca e aí você vai pegando a mecha e com os próprios dedos você vai penteando para que a mecha não fique fofa e nem com frizz e aí você vai fazendo sua trança normal e vai começar a folgar essa trança vai folgando sem medo que quanto mais folgada ela tiver mais natural ela vai ficar esse tipo de trança é ótimo para fazer acabamento e dar volume ao penteado e aí você vai colocar em torno do coque e pegar um grampo ou dois e prender ela embaixo do coque vamos fazer a mesma coisa do outro lado vamos trançar fazer a trança embutida finalizar com a trança normal e folgar a trança e aí 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 a trança embutida eu só sei o básico a gente chama aqui no nordeste de trança simples né que essa trança mais embutida mais fechadinha tem a trança embutida e vestida que conforme você vai trançando ela vai a trança ela vai ficando com volume e eu ainda ao mesmo tempo que eu sei eu não sei minha mão fica parecendo que eu tô com 40 dedos 50 dedos e eu fico nervoso mas eu vou treinar para ver se eu consigo fazer um penteado com esse tipo de trança que dá um efeito bem legal e aí 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 e mais uma vez repetindo para cada mecha que você pegar para trançar deixe ela bem folgada para ficar natural e esconder a parte da telinha costurada na touca e penteando você vai deixar um acabamento melhor sem frizz e sem mecha embolada e aí o outro lado eu transei até o final e fui folgando nessa tô mostrando para vocês que vocês podem dar uma volta de trança e ao mesmo tempo e folgando já facilita também o resultado é e aí o e aí prontinho prança feita e com o acabamento que eu mostrei que eu falei para vocês vocês vão colocar do outro lado pegar um grampo e prender este cabelo Nesse caso que a gente está colocando uma trança por cima da outra É bom você colocar um grampo para reforçar Para que essa trança não esconda a outra que está embaixo Para ela ficar mais alta Para conferir volume e um acabamento melhor E agora você vai finalizar com uma tiara ou um adorno Eu tenho essa tiara aqui em casa Muito linda Que é ótima para esse tipo de coque E dá um charme, um mimo tão grande ao penteado Como estamos trabalhando com fibra sintética É normal com o peso ela descer Então é sempre bom você dar uma reforçada com as mãos Para que você tenha um resultado mais firme E agora nós vamos trabalhar com a nossa franja A franja ela vai ser dividida e utilizada no meio Vamos pranchar essa franja para cima E vamos modelar ela aos poucos Como eu já mostrei para vocês Eu já ensinei a vocês Porque eu quero volume nessa franja Eu não quero uma franja caída sobre o rosto Eu quero ela alta Segura firme Para que ela esfrie na sua mão E deixa ela cair naturalmente Está vendo a raiz como ela está? Você vai dar uma pranchada nessa raiz Faz o cacho para trás E Deixe esfriar na sua mão Para que ela dê esse volume Como se fosse um topete Mas que tenha volume nessa frente Fica bem lindo Fica bem natural E fica bem sofisticado Caso você não goste Você pode fazer ela para baixo mesmo Que também dá um resultado bem lindo Mesmo que você fez de um lado Você faz do outro Aquece o cabelo na prancha Aquece o cabelo na prancha Projetando ele para trás Para dar volume E segura para esfriar E agora você vai passar o pente Vai cachear ela na mão Vai dando forma Vocês estão vendo que Conforme a gente vai Projetando essa franja Ela aparenta ter Duas mechas Então você vai sempre levantar Uma mecha Para que essa mecha Ela fique com contorno natural Você penteia Faz o cacho na mão E Sobrepõe Uma mecha Em relação a outra Para que dê esse efeito natural Estilo cascata Dá para perceber que esse lado Não ficou com tanto volume Em relação ao outro Mas aí a gente consegue Corrigir com fixador Caso a gente não consiga A gente reduz o volume Do outro lado O fixador Ele é muito importante Para finalizar o penteado Ajuda a reduzir o frizz E dá Forma E volume Desejado Para o seu penteado Penteado finalizado Agora eu tenho Um grande desafio De colocar na cabeça Sem assanhar E esse é o resultado final Eu fiquei apaixonado Por esse penteado Deu um ar super romântico Fiz essa maquiagem De centavos Até que ficou bonitinha E agora a parte de trás E agora a parte de trás Do penteado Lembra que eu falei Para vocês Que quando a gente Faz o penteado Sozinho Às vezes a gente Não consegue ter Uma administração Dos grampos Que um grampo Ele pode ficar Para cima E tal É normal Gente Quando a gente faz Sozinho Isso pode acontecer Ainda mais Uma peruca Mas quando o profissional Está fazendo Ele consegue Esconder O grampo E fica super natural Eu fiquei encantado Por esse penteado Não esperava Que ficasse Com um resultado Tão lindo Tão romântico E ficou Muito legal Muito legal Queria agradecer A vocês Por estarem Aqui comigo Mais uma vez Obrigado a todos Pela sua mensagem Pelo carinho Pelo respeito Estou muito feliz Com o crescimento Do canal Está pouco Está pouco Mas eu não ligo Para número não O que eu ligo No momento É que você esteja Satisfeito Com o meu trabalho Que eu consiga Passar Boas orientações Bons métodos Boas técnicas Que você pode Estar empregando No seu dia a dia Na sua lace Lembre-se gente Lace É um acessório Lace Não é escravidão E como isso Estou falando Para vocês Esse penteado Para mostrar As possibilidades De uso Da sua lace E é isso Gente Muito obrigado Curtem Compartilhem Esse vídeo Mostrem Para quem você Ama E um grande Beijo E até a próxima Tchau 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 E aí